Acho curioso que quando a gente estuda o inglês, você encontra tudo o que você precisa muito fácil na internet. E com o francês, as coisas são meio espaçadas. E aí foi numa dessas que eu fui procurar e eu encontrei o Avec Elisar. Me chamou a atenção, assim, a forma da Elisar se expressar, da aula, e me cativou. E aí eu coloquei, assim, um pouco de fé que seria possível aprender o francês online. Meu nome é Marjorie, eu tenho 29 anos, sou jornalista. Aprender o inglês foi o caminho normal também, pensando no mercado de trabalho. Logo depois, eu optei por estudar espanhol e o francês nunca teve, assim, muito presente na minha vida, nunca foi uma ideia. Até que, no ano passado, fui viajar, resolvi fazer um mochilão e resolvi ir para Paris. E eu fui para lá só falando o inglês. E aí eu senti a falta, como a experiência teria sido diferente se eu falasse o francês. Curiosamente, eu descobri que tem um programa entre a França e o Brasil, chamado Férias Trabalho. Permite que os brasileiros passem até um ano na França e a França concede o visto. E eu tenho, assim, desejo, sonho de morar fora. E eu achei que isso seria um facilitador. Pensei, por que não? E foi daí que surgiu o meu interesse em estudar o francês. Eu me interessei pelo Avec Elisá, mas fiquei um pouco em dúvida pelo fato do curso ser online. E aí eu saí do zero, assim, né, só do bonjour. E hoje já posso falar que eu consigo me virar bem em francês. O diferencial, acho que são as aulas de conversação. Porque tanto em grupo ou quanto ela, você tira ali uma hora, meia hora do seu dia para conversar. Deixa, assim, o francês sempre em prática. E desde então, o meu francês tem fluído. A Elisa, com o método dela de motivar as turmas, de dar desafios, ela sempre consegue envolver a gente no idioma e também na cultura francesa. Eu fiquei meio apreensiva quando eu resolvi estudar o francês, porque quando eu aprendi o inglês, foi assim, quando eu tinha 15 anos. E aí agora rolou, assim, o nervosismo. Será que eu vou conseguir pegar um idioma do zero de novo? E nisso também entra o Aveca Elisá, porque nos vídeos dela, a Elisá sempre motiva muito a gente, assim, a não desistir de aprender o idioma, não se deixar bater por nada. E isso dá um ânimo. Tem sido, assim, uma experiência interessante, porque a partir do momento que eu comecei a estudar o francês, eu vi que o idioma, de alguma forma, estava na minha vida. Eu gosto muito de artes, por exemplo, de pintura. E aí eu falei assim, nossa, como é que eu ignorei que eu gosto de pintores impressionistas e eu nunca tinha olhado para o francês. E aí abriu essa janela também, de conhecer novas músicas, filmes. Agora eu posso ir à França e falar francês. E eu estou muito feliz por isso. Au revoir!